E com essa atuação maravilhosa, digna de um Oscar, obrigado, obrigado a todos os membros da academia, obrigado minha família, obrigado meu marido, obrigado meus fãs, obrigado Mary Strieff por toda a inspiração. A gente começa o vídeo hoje perguntando da mesma forma revoltada que o nosso querido limãozinho espiritual o Krishnamurti perguntava, por que você não muda, cabeça de melão? Por que você não muda? Com o mesmo inconformismo, todos nós que estamos na busca devemos fazer essa pergunta para nós, por que é que eu continuo dormindo, por que é que eu escolho não mudar, quando eu sei, lá no fundo da consciência eu sei, que a forma como eu me apresento para o mundo, o que eu desenvolvo, minhas palavras, pensamentos e atos me faz sofrer, por que é que eu não mudo? Vamos refletir sobre isso, mas de antemão, se você está chegando aqui agora, preciso te dar esse spoiler, dentro dos caminhos meditativos, das filosofias da consciência e das místicas sérias, calma, mística não é nada do que te ensinaram, a raiz do sofrimento não é outra coisa, se não ignorância, é você quem produz sofrimento, em última instância, em você, e a gente vai segurar essa ideia e discutir, quando você respirar fundo. Seja bem-vindo, bem-vinda, a única coisa que eu vou passar a pedir de agora em diante aqui, nesse momento, é que você comente, não é para engajar no vídeo, não é para crescer o canal, eu gostaria que você comentasse para a gente desenvolver as ideias juntas, isso é a base, a raiz mesma da dialética, da gente dialogar juntos e entender, isso aqui é Ghyana Yoga compartilhado, Ghyana ou Dhyana Yoga, que é o Yoga do conhecimento, o caminho da união com o divino, pelo conhecimento. E voltando a Krishnaji, ele era bastante radical nessa forma de nos ensinar e dizia assim, o mundo é você e você é o mundo, o mundo é como você o vê. Os tântricas, os seguidores da verdadeira filosofia tântrica, não disso aqui, nem disso aqui, eles vão dizer que a nossa consciência toma as formas daquilo que ela captura, que ela aprende, a nossa consciência se dá para os objetos que a gente aprende, então você é as coisas que você vê, você é as coisas que você ouve, você é as coisas que você sente, não dá para você apartar você da raiva que você sente em relação àquela pessoa. Por exemplo, você descobriu que alguém xingou sua mãe, naquele momento o seu ser se expressa em ser raiva daquela pessoa, você é aquela pessoa, você é o ódio contra aquela pessoa, você é a agressividade impulsionada contra aquela pessoa, você é a indignação e a compaixão relacionada à sua mãe que foi xingada. A sua consciência toma forma daquela emoção. A consciência é plástica, portanto, ela é moldável. Um dos segredos da prática meditativa é fazer você ser o grande modelador, o grande joalheiro por detrás, o grande artesão por detrás dessa massa bruta que é a sua mente. Você é o mundo e o mundo é você. O mundo é como você o vê. Então, talvez seja o momento de você trocar as lentes com as quais você enxerga a realidade. Aquela velha metáfora, que eu acho que está na Bíblia, se não está, eu li na época do Espiritismo, em um dos livros do Kardec, que dizia que... Foi do Kardec? Eu imagino que sim, faz tanto tempo. Que dizia que todo dia uma mulher olhava as roupas estendidas da sua vizinha. Não deve estar na Bíblia que não tinha janela, sei lá. Ela olhava as roupas da vizinha todo dia e chamava o marido e falava assim, olha que mulher porca, todo dia ela lava a roupa e ela estende e fica essa porquice toda. Ela não sabe nem lavar roupa, tudo sujo, todo sujo. Todo dia a mulher ia lá, estendia as roupas dela e aí a vizinha futriqueira olhava, ficava reclamando, chamava o marido e falava, olha só que mulher porca, não sabe lavar roupa, não cuida direito da família, olha, ele estende as roupas e continua a mesma merda. Todo dia. Um dia o marido se cansou dessa futrique, desse rancor e desse ressentimento, catou a manga da túnica dele e fez na própria janela e limpou a janela, na qual ele e a esposa viam o varal da vizinha. E ela descobriu que as roupas da vizinha estavam em columes. Era ela quem via a sujeira, porque a janela pela qual ela enxergava o mundo estava suja. Então o mundo é como você ou vê. Como é que a gente limpa essa visão, né? Porque a gente é condicionado. Essa sujeira na janela aí, desculpa, essa história, tem gente que vai dizer, ah, a história é machista, sexista, tal. Eu sei, é uma metáfora, tá? Entende que todo mundo na história é você. E assim, vai mais fundo e pergunta pra si mesmo o que eu perguntei no começo. Por que é que você não muda? Por que raios você sabendo das coisas que sabe? Porque pra você estar nesse canal, você está numa busca, não é? A não ser que você caiu muito de gaiato aqui e falou assim, deixa eu ver o que esse cara semi-careca tem a dizer sobre essas semi-verdades nessa sala semi-escura, porque tem tudo preto, e agora eu estou de preto também, e uma pontona amarela. O que esse cara tem a dizer? Não sei se eu chamo uma atenção suficiente pra você parar pra assistir um vídeo com um título desse. Do nada, você está numa busca, concorda? Seja sério sobre isso. Você está tentando entender quem você é. E se você tem um pouco de bril e dá valor no oxigênio que você respira, mesmo que você nunca tenha ouvido falar de filosofia, de autoconhecimento, de espiritualidade, de psicologia, ainda assim você se pergunta, por que é que eu sou quem eu sou? Por que eu vivo como eu vivo? Falo como eu falo? Penso como eu penso? Faço como eu faço? Mas aí você percebe, oh, meu Deus, eu sofro. Sofro porque as coisas não são como eu gostaria que elas fossem. Sofro porque eu não entendo as minhas ideias e as minhas emoções e os meus pensamentos como eu achei que eu entendesse. Sofro porque o mundo que eu criei a partir das minhas ideias de infância não se mudou pra ser aquilo que me ensinaram a sonhar. Sofro porque eu não compreendo o outro e eu acho que o outro não me compreende. Sofro porque me deparo com a finitude da vida. Sofro porque os meus desejos não são todos cumpridos na medida em que eu gostaria. E aí quando são, me vejo no tédio de perceber que aquilo não era exatamente como eu imaginei que fosse. Ora, há um problema estrutural aí. O jeito como você olha pra realidade. Por que é que você ouve todos esses conteúdos por aqui e não muda? Continua na mesma vidinha, modorrenta, reclamando do trabalho, do chefe, do marido, da esposa, do filho. Reclama, reclama, reclama. Faz da sua profissão de fé reclamar. Mas não muda porque você gosta. Você gosta do drama. Lá no fundo, você adora essa sopa de estrume na qual você se enfiou. Como aquele escrotíssimo ditado que diz. Tá na merda, mas tá quentinho. É, mas talvez porque ninguém te ensinou a sair daí. Talvez porque ninguém te disse que existe alguma coisa além da merda. Como no mito da caverna de Platão. Todo mundo fica apavorado com a ideia de quando alguém que se liberta desescuta. Vocês estão presos numa caverna e esse mundo que vocês veem são só projeções de sombras. Mas eles têm medo de sair de lá porque eu nunca vi nada no seu caverna. E aí, o que tem de fora? O trabalho dos grandes professores espirituais que estão libertos é fazer como aquelas personagens no show de Truman que amando o Truman e contra todas as regras daquele jogo, começam a alertá-lo. Escuta, você tá numa ilusão, você tá numa ilusão, você tá numa ilusão. Mesma metáfora do Matrix, né? Dois filmes que falam sobre a mesma coisa, sobre a mesma coisa, de formas muito diferentes. No show de Truman tem uma densidade dramática e tal, mas ele é menos pesado que no Matrix. O papel dos professores espirituais é esse, né? Você vê que a metáfora dos dois filmes é bem poderosa porque tanto no show de Truman que as pessoas todas vivem e ganham seus salários em troca daquele show que movimenta o planeta inteiro, né? Todo mundo querendo ver aquele reality com aquela pessoa. É como no Matrix em que o mundo das máquinas depende energeticamente daquelas pessoas presas ali e as pessoas adoram aquela ilusão. Nos dois casos, as pessoas presas na ilusão compactuam com ela. Os funcionários, atores que interagem com o Truman fazem de tudo pra que ele não saiba a verdade. As pessoas mesmas na Matrix vão se tornar agentes que vão combater quem tenta sair da ilusão. A gente não muda porque mudar dói. A gente não muda porque a gente tem medo. A gente não muda porque a gente é apegado. A verdade é só essa. A gente cria desculpas absurdas pra não olhar pra além do nosso umbigo. O Krishnamurti vai dizer que a gente não muda porque, no fundo, a gente tem que criar uma ruptura tão grande na nossa mente que a gente pare de pensar como a gente pensa e, a partir do silêncio, a gente cria um jeito de mudar, perceber, né? Pra ele, a base... Por isso que eu falo, o que o Krishnamurti fez foi ressignificar budismo e vedanta sem nenhum termo budista e vedante. Mas ele fala sobre awareness, né? Sobre essa tensão, sobre essa... Choiceless awareness, né? Você está presente sem escolha. Sem querer interferir. Porque a consciência pura, essa inteligência superior, se manifesta na quietude. Tá? Isso é muito avançado. Gui, e se eu quiser mudar aos poucos? Embora mestres como o Krishnamurti dizem que isso não existe. Ou você muda mesmo, ou você fica ensaiando. Será? Ah, eu penso que existe um meio termo. Não é nem que você vai ficar só ensaiando, mas também existem momentos de grandes transformações. Grandes epifanias que o Zen Budismo chama de Satori. É o despertar. E que não acontece quando você quer, ele acontece quando ele quer. Mas você tem que continuar tentando fazê-lo. Mas se a gente quiser ser mais humilde nas nossas metas, como é que eu faço pra sair da delusão que me causa depressão, que me causa angústia, raiva, ressentimento, frustração, medo, eu começo treinando a minha atenção. Tudo começa com isso. Os treinos todos de meditação, de todos os professores sérios que eu conheci, começa e termina com a atenção. O norte da consciência, onde é que eu quero colocar a minha atenção, minha presença. Por que é que todos eles falam tanto de silêncio? Porque no meio dos barulhos externos que eu gero, ou ouço, é muito difícil prestar atenção no silêncio interno, que eu quero produzir. Dá pra fazer isso. Mas você é muito avançado. Por que os mestres falam tanto de contenções, tipo, sei lá, celibato, jejum, evitar certos tipos de companhia? Porque a gente se distrai muito. Não existe nada de imoral, a princípio, no aconselhamento de um mestre. Não é sobre moral, não é sobre costumes, dogmas. É porque a gente gasta uma energia tremenda se anestesiando e se deludindo. Então, algumas linhagens vão dizer, se prive disso, 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 daquilo que não te faz bem, pra você ter uma outra perspectiva. O problema é que o mesmo apego que você tinha à anestesia venenosa, à delusão do álcool, sei lá, da balada, do gasto, você vai começar a ter, se não prestar atenção, pelo vício espiritual. Você vai ficar entorpecido de Bíblia, você vai ficar entorpecido da companhia dos teus correligionários, sei lá, na igreja, no centro, não sei o que quer que seja. No fim, o ego vai se apropriar das coisas que você está usando até pra se livrar do ego, pra dar a sensação de conforto e segurança de que você é o centro do universo e isso não existe. Você não muda porque você quer ter controle. Você não muda e continua sofrendo porque você ainda não se conformou com a ideia de que as coisas são como elas são e não como você gostaria ou esperava que elas fossem. E o dia que você se ligar disso, ô chuchuzinho cósmico, o dia que você se ligar disso, ô alegre dourado, e sair do centro desse lugar de eu sou o lugar de onde emana todas as atenções e a importância do universo, aí você começa a mudar. O dia que você pensar sobre interdependência. Então, aí vem uma dica. Tá. Dicas práticas. Pra começar a mudar, então. Quietude. Faça mais silêncio. Desligue esse vídeo e para um pouco. Três minutos que seja. Pra ficar quieto. Presta atenção no seu corpo. Você nem sabe como é que você sente as coisas. Presta atenção na sua respiração e na sua presença e nas suas emoções. Além disso, treine-se com valores sagrados com valores sagrados que tornem você maior do que o seu umbigo. Quais sejam. Compaixão. Reconheça que o sofrimento que você sente o outro também tem e desejar o fim do sofrimento do outro é necessário pra ter caráter e pra viver bem num mundo tão louco quanto esse que a gente vive. bondade amorosa. Seja capaz de ser feliz com a felicidade do outro. Alegria empática é isso. Ser feliz com a felicidade alheia. E bondade amorosa é desejar e trabalhar pela felicidade alheia. Não só a sua. A felicidade comum. E equanimidade. Ser capaz de olhar pras coisas como elas são. De fato, tudo isso depende de profunda energia, de atenção. Seja gentil consigo e com os outros. Use palavras dóceis. Tem nada de novo de imoral em falar palavrão, por exemplo. Eu falo. Pra vocês saberem aqui no canal, eu falo. Um pouco, né, Matheus? O problema do palavrão é não é a coisa esquisotérica de palavras têm energia. Sim, em alguma dimensão isso é verdade, mas sem essa esquisitice vulgar, o nosso léxico determina a nossa forma de reagir e de ler o mundo. Linguagem é o nosso inconsciente. O Lacan mesmo fala isso. Se a nossa linguagem é agressiva, bélica, violenta, a nossa forma de ver o outro vai ser igual, nossa forma de reagir ao outro vai ser igual. Então, conserva a tua palavra de um jeito mais delicado. Presta atenção e experimenta aí a tentativa de ser diferente um pouquinho a cada dia. Gasta-se uma energia imensa construindo essa personalidade cristalizada e arraigada que a gente tem. Por óbvio, vai levar muito tempo para desmontá-la, para desfazê-la também. Então, você tem que estar muito afim de morrer antes de morrer e fazer você ser outra pessoa no processo de se transformar. Mas vale muito a pena. Essa é a ideia de uma imagem como essa, né? vai levar ou o cara dançando sobre o cadáver inédito. Quer dizer, a consciência dinâmica, né? Aniquila o ego. Essa é a cabeça decapitada do Raktabidya. Quer dizer, você tem que estar afim de aniquilar o seu eu de antes. Mas isso é possível e dá para fazer isso sem sofrimento, embora seja doloroso, tipo fazer exercício, se você tiver o professor certo, se tiver o caminho certo. Aqui no Instituto Revolução de Si, nossa Sampradaya, nossa Sanga, foi treinada e vem se preparando e desenvolvendo e transmitindo esse tipo de conhecimento. Então, se você quiser estudar e praticar conosco, vai ser um prazer tê-lo aqui. Tê-lo aqui. Mas se não, procura um lugar onde você possa tomar refúgio e ser encorajado a continuar tentando mesmo que você fale mil vezes. Para a gente fechar sobre essa coisa da mudança, os sufis falam muito dos nomes de Deus. Os hindus falam a mesma coisa, né? Então, são as qualidades divinas. Então, os sufis, os muçulmanos místicos vão falar que Allah tem 99 nomes mais um que é secreto. E são as qualidades do divino. Um deles que a gente estudou hoje foi o Muqtadir. Muqtadir, acho que é que fala. Que é onipotente ou determinador. E o Ibn Arabi, que é um grande sheik suf, ele vai dizer assim, que você precisa dessa qualidade de Deus para dar forma ao seu Dharma. Ele não fala Dharma, mas aquilo que você tem que viver. você precisa dessa força que emana essa certeza de qual é o seu caminho. Mas aí ele diz, se no entanto você não transforma em ato essa aspiração divina de fazer o que é certo, qual é o teu caminho, entender quem é você, dar forma ao desejo do seu coração, isso é só uma metáfora. O que o Ibn Arabi está dizendo é assim, existe um poder, uma inteligência, um manancial de força tremendos, que por falta de outro termo você pode chamar de Deus ou de graça ou de providência ou de natureza buda ou de inteligência superior e que está aí disponível para quem queira usá-la. Então é só você se abrir, se render a essa inteligência e você é encaminhado para essa mudança para se tornar quem você é de fato. Porém, você precisa fazer isso em movimento, você precisa sair do lugar, tirar a bunda da cadeira, precisa vencer a inércia, a preguiça e o medo, se não é só uma metáfora, se não, assistir esse vídeo de 20 e poucos minutos ou 20 minutos, sei lá quanto deu, foi só entretenimento espiritual e seria uma grande pena, não para mim, mas para você, porque esses 20 minutos que passaram são irrepetíveis. Se você passou esses 20 minutos sem desatenção, você só jogou fora a única coisa que você tem como moeda de troca entre você e a vida, que é seu tempo de vida. No nada, trazer a vida para a atenção e para a presença é o primeiro passo para a mudança verdadeira. Fique atento. Até mais. Gostou desse vídeo? Então não esquece de compartilhar com seus amigos em todas as suas redes sociais e fazer com que essa nossa sanga online, esse nosso trabalho e essa nossa comunidade de pessoas que praticam juntas cresça e essa mensagem se espalhe transformando mais vidas. Dá uma olhada no nosso clube de membros. Lá vai ter um monte de conteúdo exclusivo, uma série de lives e de leitura de ensinamentos, poemas e textos dos mestres que ajudem a gente a desvendar os caminhos da nossa consciência e realizar de fato a revolução de si, nos tornando hoje melhores do que nós fomos ontem e amanhã melhores do que nós somos hoje. Até o nosso próximo vídeo. Até mais.